Música Depois do picolé, bota imagens do picolé Agora a gente vai no trenzinho Porque assim Zero adrenalina E basicamente assim é o trenzinho, gente E aí gente, como vocês podem ver Essa é a vista de dentro do trenzinho, né Entramos, eita Ai, aê Ficou só a gente, que bom, né Tô feliz com isso Não, não vai vir, mas não fala, não fala não vai vir Portanto, estejam preparados Para tudo que for possível Impossível Impossível Atenção, amiguinhos Não estragem Não deixem estragar esse milagre da natureza Não jogue objetos no chão Não machuquem plantas Águas, flores, bichos Sabe o que o Beto Carreiro sempre diz? Preservar a natureza É preservar a vida É isso Olha o contato Olha o Mariclase 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 Eita Vamos entrar na boca da serpente, gente Eita A serpente, a serpente A serpente Estou filmando, estou filmando, a gente vai entrar E eu? E a serpente E a serpente Olha o Mariclase Eu perguntei Eu perguntei O Mariclase Bato Carreiro voltou Bato Carreiro voltou Fiu Bato Carreiro voltou Ele está de novo no pedaço Bato Carrilho está de volta Fiu Eee Lagru A rota vai virando E aí está o nosso grande herói Beto Carreiro O defensor da ferrovia, amigo das crianças e de todos os homens de bem Valeu Beto Carreiro, você chegou bem na hora Já imaginou se o Beto Carreiro não conhece? Se o Beto Carreiro não chegasse, eu acabava com esses bandidos Pena que não deu tempo de carregar a minha pica a pau E já estavam em cima do trem Me prometeram o Tazã e me deram ninguém Porque não tem ninguém ali, vai ser louco Agora os presentes para o próximo papai noel Posso fazer o meu pedido agora? Já é o que pode E vocês também, crianças Façam seus pedidos ao papai noel Claro que o papai noel, né Ele fez um fone dele mesmo, papai noel Ai meu Deus Gente, o que rolou? Ai meu Deus, Beto Carreiro Ai meu Deus, Beto Carreiro A gente já bateu, eu não lembro não, mãe Parou Mãe? Parou Mãe, quem mostrou vocês? Cuidado do lado aí, beleza? Cuidado aí, Beto Carreiro Beto Carreiro Beto Carreiro, minha perna, Beto Carreiro Ah, que legal Beto Carreiro, cadê você? Aqui é abafado, né Aqui é abafado Tchau 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 Olha esses bichinhos, Italo pode falar o que quiser, eu mandei esse vídeo pra ele, porque isso é a melhor parte do parque, sim, é divertido, entendeu? E eu tô fazendo isso pelos atores que passam o dia aqui atuando, fazendo os ladões e o bate-carreiro. Olha aqui, gente, cruzes, uma cobra, não, a cobra não, a cobra é a cobra, o sultão razão, sultão o que? Sultão razão, ele vai estar em casa. E é isso, gente, acabou, muita emoção, entendeu? Adrenalina pura. Ó, mas vai eu ir, gente, mas eu tô com dor de cabeça, não vou não, muita adrenalina pro meu coração, sorry. Porém, eu vou filmar ele indo, porque tudo é conteúdo. Cadê ele? Entrou lá, gente, a cabecinha dele tão vendo, olha lá, gente, aqui, aqui, ó. Ah, tô devolvendo por ele. Toda minha mãe, minha mãe, tá aí. Deixou o negocinho aqui da... uma sobremesa da França aqui, e é isso, ela foi lá tirar a foto. Mas eu vou filmar daqui também, porque eu sou assim. Negócio por você, eu mato aqui torcendo, mas daqui debaixo da terra. Valeu. Tá subindo, gente, tá subindo. Ai, meu Deus. Talvez o sol não deixe eu filmar, porque o sol tá bem ali, ó. Mas tudo bem. Tá quase sepondo, inclusive, eu quero ver por isso na montanha russa, viu, se ligue. Ai, meu Deus. Tá lá em cima, tá lá em cima. Se liga, se liga, se liga, se liga. Ó, subiu lá em cima, subiu lá em cima. Olha lá, ele, cadê ele pra cima? Aí, agora vai cair, agora vai cair, agora vai cair, agora vai cair. Eu quero filmar, gente. Ai. E aí, querido? E aí, querido? Vem aqui, daquela, não precisa levar. É gostoso. Dá pra você ir. Deixa eu te dizer, vem aqui, fale, dá sua opinião. Demais, velho. Lá de cima, a natureza, nunca vi igual. E quando cheguei aqui embaixo, ó. É leve, você só cai, entendeu? É simples. É isso. Melhor do que aquele do... Aquele que fez na casa, é... Melhor. É? Vale novo? Bonita, a natureza. Como o Yakisoba, gente, eu gostava muito, inclusive eu até queria mais o Yakisoba, delicioso. É, vou mostrar a minha reação pra ver esse negócio aqui. Como é que é o nome, mãe? Essa sobremesa da França. Você anotou o nome? Broly, Broly. É um negócio parecido com Broly. Enfim, é isso. Guarda no negócio aqui. E agora eu vou provar e vou gravar a minha reação, porque é isso. O Yakisoba foi sensacional. Pena que é pequeno, mas é muito bom. Então, bora lá. Ai, é duro. Ah! É, sei lá, é crofante. Acabou, acabou. E tem sucos. É tipo... Tem gosto de leite. E eu não gosto de leite. Porém, tá com um gosto de leite gostoso. Eu gostei. É... É tipo creme de leite. Não sei, a testemunha é tipo ele. E essa parte aqui durinha parece ser açúcar. Não é ruim, não. É gostosinho. Nota 9. Ai, meu Deus. Não corre atrás de mim, não, gente. Eu gosto de vocês. Depois disso, eu e o Má fomos nesse brinquedo aí, gente. Que desce, você desce assim num coco. E aí se molha todo. É muito legal. Só que, porém, depois meu short ficou todo molhado. Ficou ameaçando um pouco. Mas vamos pensar no futuro... Não vamos pensar no futuro. Vamos pensar no agora. E vejam a gente aí caindo magnicamente. Magnificamente. E nos molhando inteiros. Depois dessa adrenalina, a gente parou pra lanchar. E como já tava anatecendo um pouco, a gente foi pro show O Sonho de Cowboy. Que é onde conta a história do Beto Carreiro. É muito legal. Se você for lá, eu indico super você aí. É um dos únicos shows que, tipo, é bem legal mesmo. E é isso, gente. Eu mostrei um pouquinho pra vocês. É muito legal. Eu encontrei o meu herói. Coração acelerar. Vamos agora no... Da Roda Gigante. Isso aí. Oi. Todo mundo suado, cansado. Mas tá valendo a pena. E como vocês viram aí, a gente foi na Roda Gigante depois do Sonho do Cowboy. Foi muito divertido. Eu mostrei algumas sininhas aí pra vocês. Com eu, minha mãe e Omar lá na Roda Gigante. Olá, olá. Estamos aqui, gente. Eu gravei o primeiro vídeo nesse... Eu já vi esse vídeo, mas eu não lembro... Mãe, eu não lembro... Eu não lembro de nada. Bora com isso. E, gente, mais... Ah, o Lá atrapalhou o vídeo. Não lembro de nada. Eu tô atrás de cima. Esse é o... De cima. Olha que delícia. Tava tendo um Natal lá, a gente perdeu. A gente perdeu todos os shows, cara. Ai, que ódio. Mas tudo bem. Hoje foi um dia típico no Beto Carreiro World pra gente. Acho que a gente passou por aqui, gente. Eu queria ter estado com um tubarão, né? A gente não passou por tudo hoje. Enfim, a gente foi naquela dali, eu acho. Foi aquela... Sei lá, tô perdida. A gente não foi na vila. A gente... Ah! Mas tudo bem. É sobre isso. É tristeza. Ah, a gente tá com... Olha eu ali, gente. Foi isso, gente. Muito obrigada por assistir, tá? Deixa o like. Se inscreve no canal. Apertando o sininho de notificações pra receber todo o vídeo de novo que eu postar aqui que tem vídeo de terça e sexta. Voltamos ao ritmo de vídeo de terça e sexta. Me segue nas redes sociais. Instagram, Twitter e TikTok. O link tá aqui na descrição. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o segundo vídeo do Beto Carreira, do vlog do Beto Carreira. Se você chegou por aqui no canal, seja bem-vindo. E vai assistir o primeiro vídeo do Beto Carreira que eu tenho certeza que você vai amar porque tá muito legal. Tchau, tchau. Fiquei com Deus.